Abraão, Senhor, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem você ama, que segue até a terra de Moriá e oferece ele ali em sacrifício. É tão difícil, Senhor, e você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvir o filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouvir o Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado, em silêncio, os dois chorarão Ao verem chegando o lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Eu sou o cordeiro, Pai Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o filho entregar Sem Isaac rebegar-se Sobre as pedras do altar Quando ouviu o filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu o pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado, em silêncio, os dois chorarão Ao verem chegando o lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E um filho entregar Ser Isaac rebegar-se Sobre as pedras do altar Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E tudo entregar Ser Isaac Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé pra aceitar É preciso ter força e dizer sim E deitar-se E deitar-se sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E um filho entregar Ser Isaac rebegar-se Sobre as pedras do altar